Quem mora ou trabalha no setor Expansu, em Aparecida de Goiânia, já não sabe mais o que fazer. As ruas estão tomadas por buracos, água da chuva acumulada e o matagal em praticamente todo o setor. Por todo o trecho que a gente passou aqui, olha a situação das ruas. Muita lama, água acumulada, buracos em vários locais. Uma situação que preocupa quem vive ou trabalha nessa região. Por onde nós passamos para chegar até aqui, nós tivemos que enfrentar muitos buracos, uma situação complicada. O Fábio, que é empresário, ele foi quem nos acionou porque a situação para ele é ainda mais complicada. Porque você tem parentes das pessoas que estão internadas que não conseguem nem chegar aqui, Fábio. Além dessa dificuldade que nós temos, uma das prioridades é a alimentação. É o recolhimento do lixo que é produzido não só por mim, como todos os moradores dessa área. E por não ter uma manutenção nessas ruas, nós chegamos aqui até um mês sem recolher o nosso lixo. Porque o caminhão do lixo não entra aqui, né? E o pior de tudo é que eles vieram, os fiscais, e tentaram me multar porque o lixo estava acumulado ali. Ou seja, o lixo está acumulado porque não tem coleta. Não tem coleta. Quando nós ligamos, e eu tenho aqui gravado a empresa que presta serviço aqui, disse que muitas vezes não faz porque não tem funcionários suficientes para estar visitando essa área. Além de que eu também entendo e sei que os buracos que existem aqui são tão grandes que um carro não conseguiria, mesmo um caminhão deles, não teriam condições nenhuma de fazer o recolhimento. Quando está chovendo é difícil chegar aqui, né? É impossível. Eu já tive que posar aqui várias vezes durante esse período, porque está muito chuvoso, pela dificuldade e o risco, né? Porque você vê ali, se eu tentar ultrapassar com uma enxurrada, com uma água muito forte, eu posso ser levado e cair dentro daquele buraco. Você deve ter visto ali. Funcionários nossos aqui já ficaram várias vezes ali. Sem poder chegar para trabalhar. Sem poder chegar. Essa aqui que nós estamos é a Alameda das Mirtáceas. Olha para você ver. É uma Alameda, mas bem que poderia ser a Alameda do Mato, né, Fábio? Com toda certeza. Nós não temos só a dificuldade com as ruas, com a chuva e o lixo também, que é acumulado, como também a falta de cuidado com essa área que é pública, né? Agora, nós estamos aqui nessa Alameda, mas aqui na região tem várias empresas, inclusive fábricas, que estão tendo problemas com essa falta de estrutura aqui, né? Sim. Na parte superior, onde fica a maior das empresas, com vários funcionários, empresas grandes que têm, no mínimo, a DV hoje tem mais de 20 funcionários. E eles têm dificuldade de produzir o produto deles, porque a matéria-prima tem dificuldade de ser entregue, como a borracharia ali, onde são recapados os pneus, também eles sofrem com a mesma dificuldade. Já foi solicitado? O Poder Público tem conhecimento dessa situação aqui? Sim, nós já fizemos várias ligações para os órgãos responsáveis, inclusive estive na Prefeitura agora recentemente. Tem algumas outras pessoas que estão em secretarias, que estão marcadas para essa semana, tentando me ajudar a estar lá e falar com pessoas que possam, pelo menos, interessar em estar cuidando aqui dessa área, onde nós estamos passando por todas essas dificuldades. Porque a situação aqui é insuportável, né? Porque mato, água, buraco, tudo isso aqui acaba tirando até um pouco o sossego dos moradores aqui, né? Sabe o que é mais constrangedor? É que os nossos impostos, eles são cobrados e até mesmo temos multa se nós o atrasarmos. Mas o nosso direito, né, que é de reivindicar, no mínimo, o básico, que é essa condição aqui, nós não temos. E não temos nem com quem reclamar. Inclusive, vamos mostrar alguns vídeos feitos aí por moradores, o Fábio também é quem encaminhou para a gente, alguns vídeos de algumas ruas aqui, onde a erosão está aumentando, a cada chuva que passa, o buraco aumenta e já tem rua praticamente intransitável, né? Essa é uma delas, né? Olha as condições que eu tenho que passar. Se o meu carro quebra, estraga, gente, responsável nenhum vai cuidar do meu carro ou vai me dar as condições para... Você vê agora o meu IPTU, o IPVA, isso aí tem que pagar. Olha o tamanho do buraco. Aí cai uma vida aí dentro. Ninguém se responsabiliza, ninguém. Aqui nesse trecho da Alameda, é complicado da gente chegar, porque além do matagal, que tem para todo lado aqui, o Ney vai mostrar para a gente a situação. Olha aqui, o tamanho dessa erosão, que aumenta a cada chuva. Aqui tem a Alameda, o Ney está mostrando para a gente. Olha aí, os moradores já colocaram até algumas pedras, blocos de concretos aqui, para tentar diminuir o tamanho do buraco. Aqui para cima, olha aqui, a erosão aumenta de fora a fora e está grande de fora a fora, em que os moradores têm dificuldades para passar aqui. Quando a gente olha aqui para a parte de baixo, a situação, olha como é que é. Vamos até passar um pouquinho aqui, Ney, para a gente ver. Olha aí, o Ney vai passar por um lado, eu vou ver por outro aqui para a gente ver o tamanho das erosões que tem aqui nesse trecho. Olha aí, o tamanho, a profundidade. Aqui deve ter uns 3, 4 metros de altura, uma erosão como essa aqui. Essa aqui é a Avenida Caiapó, aqui no Espançul, onde, olha aí, muito buraco mesmo e os moradores enfrentam problemas, porque quando está chovendo, não tem como chegar de carro e muito menos a pé, sem contar o risco que esses buracos oferecem para quem mora aqui nessa região. Aqui nesse outro trecho da Alameda das Mirtácias, olha para você ver, é lama de fora a fora, a gente percebe aqui que os veículos passam com muita dificuldade, não tem nem calçada e aqui, além de lixo, de muita água parada, a situação é complicada. Quando a gente entra nesse outro trecho aqui, a gente vai mostrar para você, olha o tamanho de erosões também aqui desse trecho aqui. Quando está chovendo, desce muita água da parte alta do bairro e aí acaba aumentando os buracos e também o perigo para os moradores. O Guilherme, que mora bem aqui em frente, além de conviver com esse problema, dificuldade para chegar e sair de casa, ele tem, inclusive, ajudado muitas pessoas aqui, né Guilherme? Sim, os caras passam aqui de carro, atolam, eu tenho que ajudar ele a desatolar o carro aqui também, os motoqueiros passam aqui para fazer entrega e não vêem cair direto. Então tem motoqueiro que cai aqui nessa lama? Demais da conta, eles vêm de lá para cá e caem mesmo. Mas como é que fica isso aqui quando está chovendo? Isso, essa rua aqui todinha fica a buraqueira alagada aqui, ó. Então é difícil passar aqui? Demais da conta. E a lama chega, a água chega a entrar em algumas casas aqui na região, né? Atrapalha aqui tudo, né? Quando pega a enxurrada lá de cima, desce tudo aqui para baixo aqui, ó. Então aquela água de cima desce e aqui acaba virando uma represa. Aham. Ixi, o tranco ficou feio. Esse lamaçal aqui já é comum para vocês? Já. Tem muito tempo que tem esse tranco aqui, ó. Aqui é a Alameda das Rosas, onde a gente vê também buraco, água acumulada, erosão como essa aqui, muito grande também. Aqui para cima, né? Olha aí, de fora a fora, a gente vê buraco, inclusive sinais, marcas de que carro passa aqui, dá uma patinada, o pneu desliza e tudo mais, né? A Iliana que mora aqui, há pouco tempo, né, Iliana? É, um mês e meio. Você mudou justamente em época de chuva. Sim, e aqui é horrível. Quando chove, a água invade tudo e ela é em casa. Água entra nas casas? Entra, a enxurrada vai tudo para dentro de casa. Essas ruas aqui, tudinho, alaga. As águas invadem porque, olha como que é, ó. Ela sai entrando no portão lá dentro, lama, com lama, com tudo. O Júnior que trabalha fazendo entregas na região. Júnior, me conta o seguinte, quando você tem que fazer entregas no Span Sul, como é que é que tem que encarar essas ruas lama? Cara, muito complicado, porque é muito buraco, entendeu? Você está andando, desviando o tempo todo, lama demais. Quando não é lama demais na época da chuva, é poeira demais. Tudo muito complicado.